Vamos responder algumas perguntas que recolhemos nossos fãs de sites pornôs e imaginários que mandaram cartas de presente. Eles colocaram perguntas dentro dessa camisinha cheia aqui. Fura aí, Tatá. Boa. Ih, ó, já caiu aqui. Ih, rápido. Achei bom. Sêmen tem glúten? Quem sabe? Sêmen tem glúten. Alguém quer chutar se sêmen tem glúten? Alguém sabe o que é glúten? Quer chutar o que é glúten? Caraca, até uma burra que a gente já pegou até hoje. Alguém sabe o que é sêmen? Fala aí, fala, amor. Sêmen é o esperma e glúten é bunda. A cantora Rosana com a gente hoje. Saudade. Você perdeu a resposta dela. Acho que eu vou falar. Sêmen é esperma e glúten é bunda. Claro, claro. Vamos aqui. Vem pra cá, diabinha. Mais uma. Mais perto. Ei, puta, foi lá na casa, cacete. Pera aí, deixa que eu pego. Deixa que eu pego aqui, gente. Abaixa aí pra câmera pra dar audiência. Não tem nada a ver com audiência, Fábio, que eu não sou esse tipo de pessoa. Caraca, deixa eu ver isso aí. Não sou esse tipo, gente. Pelo amor de Deus. Sua doida. Sua doida. Sua doida. Sua doida. Sua doida. Vai. O que que tem aí? Masturbação em excesso. Masturbação em excesso causa cegueira? Se for no escuro, sim. Se for no escuro, sim. Gostei. Você bem chaca, bem bolada, bem bolada. A masturbação não causa cegueira, não causa pelo na mão, não causa dor de cabeça. O que mais que não causa? Não causa nada. Masturbação é uma coisa super comum. Eu vou me masturbar agora pra mostrar pra vocês. Pera aí. Por favor, uma salva de balas pra eles. Ceará! Ele que é gay e tá com a gente hoje. Ceará que vão... Tudo bem, pessoal? Beleza? Falou. Eu fico aqui mesmo? Fica aí, será? Fica aí, espera. Senta do lado da Fiorella aí. Fica aí, será? Vamos falar o seguinte. Ih, rapaz... Aê! É o legítimo quem quer bacalhau, né? É verdade, é verdade. Como é que é ser casado com um símbolo sexual? Essa é uma questão, não é? É gostoso, maravilhoso, né? Mas eu não sabia que isso ia rolar. Aconteceu naturalmente, né? E eu tô lá naquela, né, agora grávida, a mulher não gosta muito de enjoa do marido, eu tô no regime do casado, come uma vez por mês, quando dá, mas é bacana ter uma mulher. Me lida, senhora, tu tem face? É o quê? Ela não fica com muito dúvida as paniquettes, que tem umas paniquettes gostam. Vocês ensinaram a gente a fazer tudo pela audiência aqui, a gente tem as nossas... Você não sabe, porque eu fico com cara de bunda aqui dando entrevista pra vocês, viu, gente? Tava vendo ali, agora, por que é que eu vou fazer? Porque a galera me vê sempre com um personagem, com o Silvio, com a Gabi, E esse dar a cara assim pra bater, dá um pouco de timidez, né? É esquisito isso. É esquisito pra caramba, até pro público que tá em casa. Mas adora, não adora eles, senhores, senhores! Mas olha, que coisa... Aí, cadê a caravana da puta que pariu? Mas cadê a caravana da casa do caralho? Quem quer chupar piroca? E falaram que eu podia fazer tudo aqui. Pode. É o nervosismo, você vai pro palavrão, tem um amuleto, pode falar. Quando é que você descobriu que você imitava todo mundo? Todo mundo, não, mas isso aí foi por acaso. Eu tinha 13, 14 anos e eu comecei a ver, tipo, os grandes imitadores do Brasil. Na época, o João Kleber, pra quem não sabe, hoje acompanha o João Kleber fazendo aquele programa lá na RedeTV. O João Kleber foi um dos grandes humoristas imitadores do Brasil. Serginho Leite, Tom Cavalcante. Ali, eu fiquei apaixonado, né? Eu quero que você vá usar todas as suas imitações pra você salvar a nossa audiência, senhora. A gente vai trazer uns produtos aqui pra você vender, pra ir fazer um merchan pra gente, mas o merchan não pode ser o Ceará fazendo. Tem que ser o Datena, tem que ser Regina Cazé, tem que ser Marília Gabriela. Pega aí um produto e vende pra câmera 3 aqui, ó. Vem pra cá. Boa. Ah, tem as dentaduras. Isso é o quê, hein? Agora faltou o microfone. Aí dá certo. Agora, tá legal? Tá legal? Cadê o Tchelo? Ó, vende pra gente, Silvio. Uma piroca-abridor de garrafa, olha aí, ó. Vamos lá, agora, atenção. É, mas agora, cadê o auditório mais feliz do Brasil? Olha só, nós temos aqui esse lançamento que é o novo abridor pra você abrir o seu refrigerante, pra você abrir a sua cerveja e se você estiver carente, enfia no cu também. É muito legal. Pra você que não gosta de volume, tá aqui, ó. Vem diretamente do Japão. Clube já à venda aqui no Tudo. Pela audiência. Vai outra, outra. Quem? Quem agora? Bota outra. Quem que você vai fazer? Marília? Marília? Tem aqui Marília? É aí mesmo? Qual produto agora? Qual produto? Marília. Vai um chicotinho, chicotinho. Pera aí. Você sabe que no sexo vale tudo, e no vale tudo tem jiu-jitsu, tem MMA, tem maitai, boxe, eu adoro boxe, principalmente o boxe do banheiro. Mas se você gosta de apanhar na bundinha, no rostinho, olha, esse produto aqui é sensacional. Além de você bater na sua peredéca, você pode também matar mosquito, quando não tomar banho, você mata mosca, mosquito. Pera aí, vem pra cá. Vem pra cá, cara. Nosso jurado master. Eu quero saber, senhora, você já foi jurado alguma vez? Nem de morte eu fui jurado. Primeira vez é uma grande responsabilidade aqui, né? Porque muita gente talentosa vai aparecer nesse palco agora. Vai sim. Ela é médio, talentosa ou é médio. Na verdade, a ideia é a seguinte, a gente pegou o que sobrou, a xepa do que foi eliminado dos outros programas. A rapa do tacho. A rapa do tacho. A gente trouxe aqui pra dar uma segunda chance. Vamos chamar nosso primeiro concorrente de hoje. Quem é teu tabernáculo aqui? Não acompanha aqui na ficha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, vem pra cá, de pena. De pena, vem pra cá. É o cantor. Tudo bem, de pena? Beleza? Beleza, como é que tá? Tudo certo? Tranquilo, né? Tudo bom? Como é que tá? Saudade. Não? Vem cá. Você foi gongado de que concurso aí que você foi jogado fora? Fino fama. Então, de pena, você tá no Talento Eu Tá Louco e essa é a sua chance. Vai lá. Valeu, galera. Essa música aqui é uma homenagem a todos os trabalhadores do Brasil que se ferram pra caramba e final de semana, bebe mais uma açaideira. Tá parando de mim, companheiro? Tô eu, companheiro, tô eu, muito lado. O slogan dele já falta o meu erro de português. Sucesso! De pena. Uma palma, hein? O povo que ralha e trabalha, é segunda, sexta-feira. Final de semana, vem curtir a cafieira. Vai de zamba, rock, vai de funk da mangueira. Garçom, por favor, dá mais uma açaideira. Meu amigo garçom, dá mais uma açaideira. Uma açaideira. É legal, de pena. Muito bacana. Mas a música é boa, prateia. Eu gostei, achei muito boa. Jackson, você que não entende nada, nunca nem entendi o que você falou. Sua nota pra ele, de zero a menos dois. Caraca. Caraca. Então, zero, então, né, pra ser positivo. É uma ótima nota, dá pra zero. Zero? Você dá o zero pra ele? Eu quero zero. Não. Se você der o zero pra ele, ele te fez. Vai, diabinha. Vai, diabinha. Até quanto a nota? De cinco a três milhões. De quatro também, sim. De quatro. De quatro também é nóis. De cinco a três milhões? Ah, foi boa a música. Um milhão, tá? Um milhão, mas é um milhão. Tá muito bom. Caraca. De dois a mil quinhentos e cinquenta e dois. De dois? Vou te dar dois. Mil, mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Mais um milhão? É de pena. De pena. Só de pena. De pena. Igual a minha irmã também, de pena. De pena, senta lá pra esperar, então. Valeu, galera. Valeu. Você vai cantar o quê? Cantar o Rapa. O Rapa. Você foi gongada de qual programa que te tiraram? Do Ídolos. Jéssica, então, vamos lá, faça o nosso jurado de querida em você. É o mesmo violão, né? É. É o mesmo violão. É o mesmo violão. É o mesmo violão. É o mesmo violão. Do Marron. Multishow, amor. Multishow. Não é roa um pouquinho, não? Multishow é assim. Não é roa, não. Não errei, não. O violão tá desafinado mesmo. A gente tá interrompendo. Ele tem duas horas pra afinar esse violão. Ele sabotou. Sabotagem ali do Marron. Olha aí. Como é que é isso? Sabotagem. Ela sabe que tá... Ele desafinou pra não dar certo. Sabotagem. Você tá me dizendo que o de pena é de sacanagem. Sacanagem ele desafinou. Ele sabotou o violão dele pra... Preconceituosamente. Posso cantar sem o violão, então? Pode, amor. Só vai que eu tenho hoje tanta coisa pra fazer. Cuidado com o tio, tio. Eu seguro e você canta, vai. Falta luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez da TV um espelho. Refletindo o que a gente esquecia. Falta luz, mas era dia. Dia. Falta luz, mas era dia. Uma salva de palmas, mas era dia. Olha só, achei corajosa de... Corajosa. Foi sabotada e falou assim, não, mas eu canto sem. Vou aqui, ó. No gogó, que a mulher banana sabe muito bem o que é. Linda. Vamos lá, Jackson. Veio com coragem, veio de peruca, veio pra ficar. É, mandou bem. Jackson. A nossa Playmobil, quanto? Valendo. Valendo uma Maria Gadu. Vai lá, leva a Maria Gadu pra cá. Levou mais de 1 milhão a 20 a Maria Gadu. Já vinha. Já vinha. Olha, mandou super bem cantando na capela. Conta a nota. 3 milhões e 500 mil. Dou a maior, 3 milhões. Valeu a pena. 1 milhão. Tá ganhando. Cantou muito bem. Arriscou, né? Cantou no gogó, na capela. Parabéns. Feliz aniversário. Quanto? Mil pra você. E mais 500 pela chapinha e parecer com o Pissai também. Valeu. Então vamos chamar todos os nossos concorrentes. Bom, pelas notas, que não vai embora. Ela quebrou o saldo, cara. Ela tá... É Deus, é Deus. Eu tô nervosa. É o destino falando pra gente. Para. Para, Belões. Para enquanto é tempo. Jabinha, é chegado o momento. Quem você elimina do nosso programa hoje? Eliminar uma das pessoas. Olha, ela merece ficar, então eu elimino ele. Jabinha, você eliminou, de perda. Jackson. Elimina a Jéssica. Elimina ela? Bom, a situação tá preta. Está na mão do Ceará. Eu não quero Ceará. Ceará, teu voto vale 5. Quem tu votar cai. Vai embora. Você se esforçou muito, mas você não animou a galera. Então, Maria Gadu, eu te elimino com muito dó. Valeu, Gadu. Desculpa, tá? Valeu, Deus. Faltou luz, mas era dia. Ela não animou a galera.